O projeto Nadando no Campus foi logo que eu cheguei nessa instituição, ainda como professor substituto. Observando que tinham diversas crianças aqui do bairro, no entorno da nossa universidade, nós criamos esse projeto Nadando no Campus, que funciona há mais de 15 anos, ininterruptos, aqui nesse mesmo local, aqui no Parque Aquático do Departamento de Educação Física. A ideia inicial foi, nós percebemos que por eles não terem acesso ao parque aquático, era constante eles pularem o alambrado e estarem fazendo uso da piscina de maneira totalmente indevida. A gente estava vendo a hora de acontecer um acidente, inclusive um acidente fatal. Descobrimos que a maioria dessas crianças pertenciam à Fundação Renascer. Fizemos no primeiro momento um convênio com a Fundação Renascer, eles traziam, faziam aula e depois retornavam. Aí abrimos para a comunidade como um todo. O projeto tem como finalidade fazer a iniciação, a natação, para quem não sabe, e aperfeiçoar quem já nadou, quem tem vontade, quem por algum motivo tem algum horário livre. Então, quer sair do ósseo, entrei com a intenção de praticar uma ideia de atuação na área da Educação Física. Quando eu percebi que era uma oportunidade de eu praticar enquanto estava graduando, como ensinar alguém, como fazer um trabalho prático mesmo, que eu faria já formado, como bacharel, seria uma boa oportunidade. Tem gente que a gente mesmo no projeto vê muito, chega sem saber nadar, não desloca, não faz nada e chega no projeto, consegue fazer o mínimo e quando vê gradativamente vai conseguindo fazer, se aperfeiçoando e é gratificante. Eu achava uma vergonha ter 26 anos e não saber nadar. Fica sabendo do projeto através de amigos e com isso, hoje, já no segundo mês, eu já comecei a nadar tranquilamente e hoje já estou avançando, rumo à turma mais avançada. Chegava nas provas à noite, ou então na aula não conseguia reter muita coisa. Então, agora, a qualidade de vida teve um aumento muito grande mesmo. São dois estagiários, basicamente, cada um com três turmas, uma faixa de 15 alunos em cada turma. Então, o nosso aluno está estagiando de maneira concreta com o que ele vai se deparar na realidade. Então, esse é um ponto extremamente positivo para o nosso aluno. Além de a gente favorecer a comunidade, ou seja, uma espécie de uma troca que a universidade dá para essa comunidade que mantém a nossa universidade. A gente separa a galera que está mais na bordinha, que está aprendendo do nada, está um pouco mais de insegurança e o pessoal que já consegue deslocar, já nadou, mas queria aperfeiçoar um pouco mais até que não tem totalmente a segurança, para ir para a turma de aperfeiçoamento, que é a última, onde geralmente é pessoas que já nadavam e querem a pessoa técnica, querem voltar a treinar. Os principais benefícios, além de você ter um melhor do bem-estar, se sentir mais disposto porque você está fazendo uma atividade física, você consegue também o emagrecimento, além de ser uma atividade aeróbica, ela tem muita troca de calor, porque você está no ambiente aquático, para quem busca emagrecimento é muito bom. Problemas respiratórios é a melhor atividade que você pode fazer, principalmente quem tem asma, chega muita gente com asma aqui, que depois não reclama mais, problema de coluna também é muito constante. Algumas idosas que estão no projeto, elas vieram aqui por recomendação médica e elas realmente falam, eu estou me sentindo melhor, coisas que eu não conseguia me abaixar antes, eu consigo agora, então traz muitos benefícios a todos. Eu mesmo tenho problemas de renite, articulação, então tudo isso assim é uma ajuda, né, então já não tenho mais esses problemas, 90% da minha renite, de problemas de articulação, assim eu estou livre disso. Nem todo mundo tem condições de pagar uma academia, de pagar uma hidroginástica, uma aula de natação, então esse projeto realmente é de inclusão, né, não só para os meninos daqui da universidade, os alunos, mas para a comunidade, né, e pouca gente sabe, então o bom é a gente divulgar, eu já trouxe minha vizinha, né, e no próximo período, no próximo ano, eu já quero trazer mais pessoas também. O lazer, a prática da atividade física regular, isso a gente tem que fazer com que a comunidade, principalmente essa que está em volta, a nossa universidade, que elas entendam que isso é um benefício que eles vão carregar para o resto da vida, cara. Se ele tem uma prática de atividade física regular, está mais do que comprovado que, ao chegar na velhice, eles vão ter uma vida muito mais saudável, bem mais tranquila, decresce o nível de pressão arterial, os riscos cardiovasculares, porque ele está fazendo atividade aeróbica dentro dessa nossa piscina, esse porco aquático. E aí E aí E aí E aí E aí